Quem é tributos, quem é novago, moço, eles que tem que me pagar por eu falar, moço Quem é nenê, moço, quem é dívida, moço, quem é dívida Dívida era nenê, moço, dívida era nenê Quantos livros a dívida escreveu? Quantos livros? Escrevi 45, 124 CPI, 392 K497, 1499 K497, 64 Polistate e 24 D Não é a dívida que me tem, moço, é eu que tenho a dívida, moço, eu tô sob o controle Quando eu olho pra dívida, eu falo aqui, quem comanda sou eu Dívida jogou ontem 16 mil, moço, 16 mil não é nenhum amor 16 mil é o que eu fatoro, moço, em um minuto, acabei de fatorar 16 de novo aqui Para de falar besteira, coisas que vocês não sabem, moço Bom dia, 34 de julho, eu te convido pro método, a união faz a força e te garanto uma coisa 16 mil, moço, 16 mil não vai ser nada que você vai faturar em um mês, moço